Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Não liga não que eu tô assim que eu esqueci minha vara, viu? Eu vou ter que ir lá buscar. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sei que vocês estão super ansiosos com esse vídeo que é onde eu vou estar mostrando tudo aqui nessa casa gigante pra vocês. Mas pra provar pra vocês que a gente tá mais ansioso ainda olha só gente, agora é 7 horas da manhã e está eu, Reginaldo e Lucas já em Pernemont. A gente quer aproveitar cada segundo aqui dessa casa, então a gente acordou bem cedo. Pra mostrar pra vocês, gente, eu já levantei mais cedo ainda eu me arrumei, coloquei o biquíni já tirei uma foto da piscina, não sei se vai ficar tão boa, mas eu já tentei, gente já tirei foto na piscina, molhei até um pouco meu cabelo. E outra coisa, ontem a gente entrou na piscina à noite eu não molhei o cabelo justamente porque eu queria tirar essa foto de manhã. Agora já vou estar o dia inteiro livre, então já vou poder lavar a cabeça já vou estar mais cegada, deixa eu ir aqui e o que a Reginaldo tá fazendo? Pescando, gente tá me atrapalhando. Ai, desculpa tô fazendo barulho onde estão os peixes olha só, gente, o tamanho como que chama? O tanque? Tanque de peixe? É o tanque. Olha isso Ai, gente não, é muito bom essa casa e aqui, ó tá o Lucas, irmão da Pri, dá um oizinho, Lucas ali, agora vou mostrar pra vocês desse lado o que que tem uma quadra de vôlei aqui, gente não é pequena, não, é grande com areia e tudo e até pé de coco aqui, coqueira olha só olha só a quadra de vôlei com rede, areia, tudo bonitinho olha só, dois coqueiros e o cara da casa disse que a gente pode pode tomar água do coco aqui, gente é só a gente pegar do pé, ó e pode tomar água de coco gente, é gigante isso aqui, ó aqui é a parte da entrada, ó olha o tamanho e aqui vamos pra cá eu vou virar a câmera pra mim conseguir mostrar pra vocês direitinho aqui está os carros e aqui na parte de trás dos carros, gente não tem nada ó, lá pra vocês entenderem lá tá onde o Reginaldo tá lá tá a entrada olha só, tem uma casinha de cachorro gigante que tem, olha só mas que é da casa da máquina da o que? é da máquina, tipo assim você liga você liga aqui a cachorrinha você liga as luzes de lá, ó caraca, eu não acredito morro, geralmente era a casa do cachorro olha, gente não parece? que bonitinho você liga a capa d'água ah, entendi aí aqui não tem nada que nem eu falei pra vocês, ó aí aqui na frente dos carros tem a parte da frente da casa que é como se fosse uma área bem grande, ó e aí aqui tem, gente micro-ondas fogão fogão a lenha uma pia gigante lá tem um armário cheio de panela tudo pra gente poder usar uma geladeira uma mesa duas mesas três mesas quatro mesas essa bagunça aqui, gente sabe por quê? ontem a gente chegou aqui nessa chácara já era meia-noite e aí a gente ficou curtindo a gente foi comer e aí a gente nem arrumou a bagunça a gente só aguardou mesmo que era de geladeira e o resto tá tudo em cima ainda agora de manhã que a gente vai dar uma organizada vamos dar uma ajeitada mas como eu falei pra vocês aqui tem essas coisas aqui tem essa mesa aqui pros homens brincar eu nem sei como que chama esse jogo aqui aí pra cá, gente tem a parte da churrasqueira olha só como é lindo aqui, ó ó aqui a parte de baixo e assim a parte de cima daqui a pouco eu vou lá mostrar pra vocês a parte de cima que lindo que é mas aqui na parte de baixo tem essa mesa de bilhar eu não sei se é bilhar que chama ou se é sinuca aí tem um freezer bem grande tem aqui a parte da churrasqueira que tem esse balcão também bem grandão uma churrasqueira grande gente, até a luz dentro da churrasqueira tem só pra vocês terem noção olha só que lindo e uma coisa que eu nunca tinha visto tá vendo essa lâmpada aqui, ó ela acende à noite e ela toca música, gente a gente coloca a música pelo bluetooth nela olha essa coisa boa e aqui a parte tão esperada que é a tão famosa piscina, gente olha o tamanho desta piscina, gente só pra vocês entenderem ela tem duas partes aqui é a parte mais rasa que é pras pessoas deitar tomar o sol dentro da água e lá já é a parte mais funda aqui, gente eu achei muito bom até pra Laurinha ficar eu ficar sentada com ela brincando com ela aqui tem a parte pras pessoas sentarem ficarem tomando, né uma bebida uma refrigerante aqui dentro da água debaixo do guarda-sol olha só que visão bonita que tem, ó lá é o campo de vôlei que eu mostrei pra vocês, ó olha só, gente e olha a visão lá pra cima ó e aí só pra vocês entenderem eu não vou entrar dentro dos quartos mas aqui é um quarto de casal onde eu e o Reginaldo está eu coloquei aquele colchão no chão, gente porque a Laurinha tá dormindo na cama então eu cerquei com o travesseiro e coloquei aquele colchão no chão caso ela acorde e queira sair da cama ela vai sair no colchãozinho, tá aqui atrás dessa dessa mesinha aqui nessa porta de vidro tem uma sala bem grande e um banheiro também bem grande na outra porta ali tem dois quartos de casal lá no primeiro quarto de casal tem duas camas de casal, gente depois tem uns quinze colchões de solteiro ali naquele quarto ali muito lado e é isso, gente, ó eu acho que agora só falta mostrar pra vocês lá em cima então, resumindo tem três quartos de casal tem muito colchão se as pessoas for dormir assim, né no chão e tal tem três banheiros grandes, gente os banheiros é muito grandes e aqui na parte de cima tem uma banheira de hidromassagem uma piscina de hidromassagem olha isso, gente e aí agora, ó olha a visão que tem aqui de cima, gente vocês não estão entendendo vou até virar a cama pra mostrar pra vocês olha isso, gente olha o tamanho além dessa piscina olha olha a visão que a gente tem daqui da casa inteira olha isso e aqui na parte de cima é assim, gente muito top também e aqui tem a piscina de hidromassagem ontem à noite todo mundo ficou nessa piscina porque é uma piscina quentinha, gente a água tava quentinha como que era de madrugada tava muito gostosa olha só top a hidromassagem gente, queria falar pra vocês que a gente eu não vou mostrar os quartos porque é muito íntimo e também já tá todo mundo tá todo mundo dormindo ainda, né a Priu Bata dormindo a Laurinha tá dormindo mas, gente são três quartos de casal top tá cheio de bagagem já, por isso que eu não vou mostrar pra vocês e aí eu queria comentar uma coisa pra vocês que eu sei que vocês podem se falar assim mas, Anny essa casa é muito grande foi muito caro Anny quanto vocês pagaram nessa casa? eu sei que vocês têm curiosidade de saber quanto que foi se foi muito caro gente, não foi muito caro eu vou explicar pra vocês essa casa aqui por ser alugada dia de semana, gente hoje é terça-feira entendeu? a gente conseguiu alugar três dias e foi três dias por quinhentos reais então não foi caro por que que não se torna caro, Anny? porque quando a gente divide entre pessoas não sai caro então vocês pensam assim foi um valor de quinhentos reais dividido em quatro pessoas que foi o que? o casal eu e o Reginaldo o casal a Pri, o Bá o irmão da Pri e o Vitor que é o amigo do Bá então foi dividido em quatro pessoas gente não sai caro vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? então não comentem aí nossa, vocês estão luxando a união faz a força é gente a união faz a força então gente a gente não está luxando não estamos ostentando a gente simplesmente dividiu então não sai o caro pra todo pra ninguém tudo que divide sai bom e até o mercado também tudo que é aquela compra que a gente fez aquele dia foi dividido também em quatro pessoas então tudo que a gente faz meus amores aqui é dividido é, tudo é dividido por quê? pra não ter briga porque senão se um paga só um paga entendeu? ele vai começar a ficar brabo ficar chateado é, vai ficar tudo nas costas de um só isso é errado então tudo que a gente compra até uma bala alguma coisa a gente divide entendeu? mercado aqui a gente dividiu então é assim que pra não ter confusão entendeu? mas é isso gente amizade agora então vou esperar o pessoal acordar vou esperar a Laurinha acordar quando ela acordar vou colocar o biquíni nela vou mostrar pra vocês e vocês vão curtir o nosso dia junto com a gente gente olha isso que eu estou vendo dá um beijo papai olha o biquíni dessa menina vamos lá ver a Laurinha dá um beijo papai gente eu deixei a fralda nela ainda por enquanto porque ela não vai entrar na água agora e ela acabou de acordar ou seja ela vai fazer xixi ainda é um beijo é um beijo não é um beijo cadê o peixe? olha a alegria bela vamos nadar? vamos nadar? ai bicho eu não quero o que eu não quero a pele é o bicho não amareceu o pé não não fia você está linda viu olha que linda que você está é você está linda dá uma voltinha dá uma voltinha olha ela se vendo olha eu se vendo vamos brincar na piscina olha a gente que ela chamou chama ele filho a bicho é eu vamos nadar um pouquinho na piscina dá um abraço papai bom dia dá um abraço dá um abraço papai dá um abraço é muito é muito Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Gente, olha só como tá meu cabelo. Vocês tão perguntando muito lá no último vídeo. Anny, como ficou seu cabelo depois que você lavou? Ó. Ele ainda não secou, mas eu gostei, gente. Antes ele já ficava muito armado. O Reginaldo tá ali passando protetor. Gente, o Reginaldo, ele se queima muito fácil. Muito fácil. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar pra ele na sua costa. Eu já tinha passado de manhã e mesmo assim, tá vermelho. Ele tá muito vermelho. Acabei de passar mais protetor nele. E o pessoal já tá tudo lá na piscina. A Laurinha, ela tá assistindo desenho ali, ó. No colchão, tá vendo? Acho que não dá pra chegar. E tá todo mundo na piscina, gente. Cadê o oi que eu não gravei vocês ainda? E oi que desanimado é esse, pô? Tá esse! Tá ansiando? Bora, Reginaldo. Quero? Bora. Espera um pouquinho. Espera fazer um pouquinho de efeito, né? É, seca. Vou passar um pouquinho já, que o meu também já acabou o efeito. Gente, saiu um pouco dessa piscina. Eu tô tão cansada, sabe por quê? Eu vou explicar pra vocês. Eu tô tentando nadar, gente. Porque vocês acreditam que eu não sei nadar. É até um fato engraçado, mas eu não sei nadar, gente. É um desastre. Eu tento, tento, tento. Eu só me canso. Eu não sei. Ai, que cadeira quente. Gente, tá tudo quente aqui. Deixa eu ir aqui. Ai, eu saí um pouco agora que tô muito cansada. A Laurinha dormiu. A Laurinha dormiu, gente. Já faz uns 40 minutos. Eu tô até com medo dela acordar já de novo. E aí, já é mais de meio dia. Acho que foi da maior da tarde. Os homens saíram. Sabe por quê, gente? Esquecemos o sal. Vocês acreditam? E aí, não vai ter nem como assar carne sem esse sal. Então, eles foram lá comprar sal e comprar algumas outras coisas que eles queriam comprar. E estamos aqui aguardando pra poder assar uma carne. Agora, eu vou lavar minha cabeça com shampoo, porque ficou engomado de tanta piscina, gente. Tanto cloro da piscina. Vou tirar esse biquinho e já vou colocar ele pra secar. E aí, só esperar pra mais tarde. Vai ter mais. Eu comentei com vocês no começo do vídeo que eu não iria mostrar os quartos pra vocês. Pra não... Também não invadir a privacidade de todo mundo. Mas, eu acabei de ver também num vídeo novo que eu postei, vocês comentando. Ah, mas como vocês vão dormir? Ah, mas será que agora vocês vão ter intimidade? Tal, 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 tal. Gente, então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar só o nosso quarto, que é o que a gente tá dormindo aqui pra vocês verem. A gente tá dormindo nesse quarto aqui, ó. Que fica aqui, bem perto aqui da área aqui da churrasqueira, ó. Vou mostrar pra vocês. Gente, é um quarto simples, mas bem aconchegante, ó. Ainda assim, ó. Tá vendo? Ó. E aí, nessa cama, gente, a cama, ela já tava aqui, certo? Eu trouxe lençol, que é o que vocês estão vendo. Eu trouxe o edredom, eu trouxe o travesseiro. Isso aqui é a manta da Laurinha, que ali também é um coelho da Laurinha. Essa mesa aqui já tava. Aí eu só coloquei as minhas coisas também, ó. Tá tudo nossos produtos de higiene. Aí tem necessário de maquiagem, necessário de remédio, nossas bolsas com roupa. E aí, assim, gente, ó. É um quarto que eu achei bem legal. É um quarto bem arrumadinho, ó. Vem esse ventilador de teto que salvou nossa noite. Meus amores, agora eu vou tá encerrando esse vídeo aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o nosso dia. Eu vou tá pescando agora de noite, né? Eu vou agora ali no tanque ali pescar junto com uns amigos do bar. A Anne já foi dormir com a Laurinha. O bar já foi dormir. A Pri já foi dormir. E vai ficar eu e o Vitor, uns amigos do bar ali também, pescando. Tentando pescar alguma coisa. Brincando ali, entendeu, gente? Porque eu não tô com sono, eles também não tá. Já é meia-noite e quarenta. Quase uma hora da manhã. E depois a gente vai dormir e eu vou acordar às sete horas da manhã. Porque eu sou desse. Já quero mergulhar. Eu quero aproveitar, gente. O máximo essa casa aqui, essa piscina. Entendeu? Porque a gente vai embora quinta-feira. Então eu quero aproveitar o máximo. E é isso, gente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tá bom? Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho